Olá, já está funcionando em sede própria o CRA de Ouro Preto, que é o Centro de Referência e Acolhimento LGBT+. O espaço foi criado a partir de um estudo que identificou quais eram as principais necessidades da população LGBT+, e tem o objetivo de acolher e atender as demandas desse grupo aqui na cidade, como explica Ashley Ribeiro, que é representante do CRA. O levantamento feito na época pelo Vitor Pinto, que ele fazia parte da Secretaria da Saúde na época, sobre o diagnóstico da população LGBT da cidade de Ouro Preto. E esse diagnóstico foi alarmante. Nós vimos que grande parte dessa população está em uma condição mais vulnerável, grande parte dessa população já sofreu violência. Então, a gente ter um espaço de pertencimento e inclusão na cidade de Ouro Preto, né, que também inclui os distritos e arredores, eu acho que contribui muito para a saúde da população e para justamente esse pertencimento, né, de saber que aqui as pessoas vão ser bem ouvidas, que aqui as demandas vão ser atendidas, levadas a sério, né, diferente, muitas das vezes, do que acontece em alguns lugares. Após esse levantamento citado aí pela Ashley, o município aprovou a Lei Complementar nº 224, de 8 de maio de 2023, que criou o Centro de Referência. De acordo com a Prefeitura, o equipamento é considerado o segundo do Estado de Minas como política pública já instituída. A Ashley aproveitou para explicar como a iniciativa funciona e reforçou a importância das pessoas LGBT+, utilizarem os serviços e o espaço do CRA. Aqui no Centro de Referência, né, a gente, como está iniciando ainda, a gente tem um serviço psicossocial, né, onde a gente tem profissionais de psicologia e assistentes sociais e daqui também é possível que a gente faça encaminhamentos, tanto para a área da saúde, né, no quesito de hormonização, ISTs, qualquer outra que seja a questão, a gente consegue estar fazendo esse encaminhamento e também para os serviços de saúde mental. A gente tem já esse fluxo. E também estabelecemos um fluxo com o núcleo jurídico aqui de Ouro Preto para a retificação de nome. Então, aqui são vários serviços, né, a gente visa ter muitos mais serviços, mas, por enquanto, são esses que a gente já tem previamente estabelecido. O Centro de Referência, a gente é portas abertas para toda a população LGBT que quiser vir aqui, é um espaço inclusivo, né, é um espaço que a gente está iniciando aos poucos, mas já aguardando essa população para que venha, né, tomar posse daquilo que é um espaço público e daquilo que é seu. E como disse a Ashley, os serviços oferecidos pelo CRA são direcionados para todas as pessoas LGBT+, de Ouro Preto, tanto da sede quanto dos distritos. O espaço fica na Rua Barão de Ouro Branco, número 82, no bairro Antônio Dias, e funciona de segunda a sexta-feira, de meio-dia até às seis da tarde. Você também pode entrar em contato com o Centro de Referência LGBT+, de Ouro Preto, pelo WhatsApp 98502-2886, ou pelo e-mail cralgbt.mg.gov.br. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma